Abertura 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 Olá, turminha do Sinuã. Tudo bem com vocês? Vamos às nossas atividades de hoje? As nossas atividades de hoje serão na apostila, as páginas 115 e 116. Antes da te explicar o definido na apostila, a Tia vai fazer uma explicação aqui no quadro. Vocês lembram que na aula passada, nós trabalhamos com o quê? Ele decompor os numerais. Não foi isso? Vamos só lembrar aqui. Que numeral tem? 243. Ele é formado com unidade, dezena e setembro. Ele tem três algarismos. Então, é duas dezenas mais quatro dezenas mais três unidades. Estão lembrados disso? Então, eu tinha um número e eu dei, dei, eu tinha que decompor. Como foi isso? Hoje, nós vamos trabalhar com compor os numerais. Vamos ver o que é compor os numerais. Compor os numerais. Eu tenho três centenas, mais duas dezenas, mais quatro unidades. Então, aqui, a tia tem que compor. Agora, eu quero compor. Ou seja, eu vou juntar, ó, três centenas. Vou colocar aqui, ó, três centenas. Quantas dezenas? Duas dezenas. Quantas unidades? Quatro unidades. Então, eu vou colocar o numeral de trezentos e vinte e quatro. Isso é compor. É a, ó, eu vou colocar o numeral certinho. Entendido? Mais uma vez. Mais um exemplo. Ó. Uma centena. Mais três dezenas. Mais cinco unidades. Agora, eu vou formar, ó, uma centena. Vou colocar aqui, ó, uma centena. Quantas dezenas? Três. Três dezenas. Quantas unidades? Cinco. Formou aqui numeral? Cento e trinta e cinco. Entenderam? Viu o que é compor os numerais? É formar o numeral. Na aula passada, nós aprendemos a decompor. A aula de hoje, a gente vai aprender a compor, formar o numeral. Tudo bem? Podemos ir para a cochila. Página 115. Segundo ano. Com a Tis, cinco anos, nós vamos trabalhar com o compor, com o numeral. A Tis, o compor, os números. Aqui, é compondo valores, ou seja, dinheiro, mas é a mesma coisa. A Tia vai ensinar para vocês que a Tia quer um dinheirinho, que a Tia é muito linda, que a Tia rebotou. Se você não tiver, você pode pegar e fazer o seu próprio dinheirinho. Também fica mais fácil de você resolver. Então, a Tia vai fazer esse segundo aqui. Vamos lá. Comprei uma calça e uma blusa para uma festa. Paguei com uma nota de cem reais, duas notas de vinte reais e quatro moedas de um real. Aí, eu quero saber qual foi o valor. O que a Tia vai fazer aqui, ó? Então, a Tia vai pegar o dinheirinho. É uma nota de cem, vou colocar aqui do lado. Uma nota de cem. Duas notas de vinte reais. Vou pegar aqui. Então, a Tia agora vai precisar de duas notas de vinte reais. Vou colocar aqui, ó. Uma. Duas, ó. Duas notas de vinte reais. Agora, quatro moedas de um real. Vou pegar lá quatro moedas de um real. Lembrando, se você não tiver, você pode fazer o seu próprio dinheirinho. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, vamos ver que o número vai tomar. Quanto eu tenho dinheiro? Quanto ele vai pagar, ó. Então, eu tenho, ó. Cem. Mais vinte. Cento e vinte. Mais vinte. Cento e quarenta. Cento e quarenta e um. Cento e quarenta e dois. Cento e quarenta e três. Cento e quarenta e quatro. E ele vai gastar quanto? E cento e quarenta e quatro, ó. Isso que é com pouco, ó. Formar um numeral. Entendido? Tá bom? Vocês podem fazer o seu próprio dinheirinho. Ou fazer no calculador. Fica a seu critério, tá bom? Mas com dinheiro é mais interessante. Tudo bem? Podemos ir para outra página. Página 116. Número dois. Escreva abaixo o valor pedido. Duas notas de cem reais. Mais duas notas de dez reais. Mais cinco moedas de um real. Podemos fazer a mesma... Pegar o mesmo dinheirinho que nós fizemos na atividade anterior. Então, ó. Duas notas de cem. Vou pegar aqui. Vamos lá, ó. Duas notas de cem. Deixa eu colocar aqui. Duas notas de cem. Duas notas de dez reais. Vamos lá. Colocar aqui do lado para ficar mais fácil, ó. Duas notas. Vou colocar aqui para vocês. De dez reais. E aqui tem o que mais? Cinco moedas de um real. Vamos pegar as nossas moedas. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, ó. Agora, vamos juntar. Você pode somando, um caderninho, uma folha separada. Pode usar a calculadora. O jeito que você achar melhor. Então, ó. Cem mais cem. Duzentos. Duzentos em dez. Duzentos em vinte. 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 Então, qual é o valor formado, ó? Duzentos em vinte e vinte e vinte. Entenderam? E vocês só erram os outros da mesma maneira. Tá legal? Olha só, senhora. Essa atividade aqui, vocês vão fazer comigo na sala de aula. Combinado, porque ela é mais difícil. Precisa da minha ajuda. Ok? Então, essa atividade, é lógico. Nós iremos fazer quando retornarmos para a escola. Retornarmos para a escola. Tudo bem? Lembrando, sempre que você tiver alguma dúvida, não entendeu a atividade, é só mandar um WhatsApp para as tias que nós estamos aqui para ajudar vocês. Tá bom? Beijos. Até a próxima. Até a próxima.